Falta pouco mais de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio. E neste ano, pela primeira vez, o cartão de confirmação do Enem está disponível apenas na internet. Nas edições anteriores, o comprovante era enviado pelos Correios. Hoje, o Ministro da Educação explicou como será a realização das provas. Mais de 7 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem nos dias 24 e 25 de outubro. As mulheres são quase 60% dos inscritos. A maioria dos candidatos já terminou o ensino médio. Mas muitos estudantes com menos de 16 anos, os chamados treineiros, também se inscreveram. De acordo com o Ministério da Educação, muitos candidatos ainda não consultaram o cartão de confirmação, que tem informações importantes, como os locais das provas. Este ano, o documento está disponível exclusivamente na internet. O estudante deve conferir os dados e imprimir o cartão. Além de confirmar, ele tem que acessar para ver o endereço, o local, confirmar todos os dados, está tudo certinho. Ele deve imprimir com antecedência o cartão. E colocar o cartão junto com o documento, que ele tem que ter um documento de identidade com fotografia. A outra coisa que nós queríamos recomendar é que os estudantes façam o percurso para a escola antes. Eles têm uma semana para fazer isso. Nós trabalhamos o ano inteiro para dar tudo certo. Se ele fizer o percurso antes, ele vai saber o tempo que ele demora. E sempre dá uma margem de segurança, porque pode ter algum incidente de trânsito, pode ter uma dificuldade se ele vai pegar um ônibus ou um problema que deu no transporte. Outras novidades do Enem 2015 estão na área de segurança, uma prioridade dos organizadores da prova. Dados de estudantes e fiscais foram cruzados. Os detetores de metal vão ser instalados nas entradas e nos banheiros. E os malotes com as provas têm cadeados eletrônicos, que permitem saber a que horas aquele envelope foi aberto. Além disso, depois do fechamento dos portões, a uma hora da tarde, pelo horário de Brasília, vai haver um intervalo de meia hora antes do início da prova. Nesse período, vai ser feita a verificação de documentos e os candidatos vão passar por detetores de metal. Tentativas de fraude podem ser punidas com prisão. No edital é muito claro. Qualquer fraude anula a prova a qualquer tempo. Mesmo que faça a prova, se nós identificarmos qualquer fraude, a prova será anulada. Além das medidas penais que a legislação prevê. E todas serão aplicadas. Até o final da manhã, mais de 5 milhões de cartões já tinham sido gerados. 2 milhões de estudantes ainda precisavam acessar o documento. E os candidatos inscritos no Enem contam com uma plataforma digital gratuita para estudar para o exame. O aplicativo reúne mais de 2 mil questões de provas anteriores. O estudante tem à disposição questões de forma aleatória. Também é possível treinar disciplinas específicas. Este recurso está no ar desde julho de 2013 e já foi usado por mais de 130 mil pessoas.